A maior pepita de ouro, o Elcom Stranger. No ano de 1869, na região de Moliagú, no estado de Vitória, na Austrália, uma descoberta extraordinária abalou o mundo dos garimpeiros e amantes do ouro. Dois homens, John Deason e Richard Watts, estavam trabalhando em uma modesta propriedade rural quando, ao escavar o solo, seus olhos se depararam com uma visão que mudaria suas vidas para sempre, uma gigantesca pepita de ouro reluzente emergindo da terra. Essa pepita excepcional ficou conhecida como o Elcom Stranger, Bem-vindo Estranho, e se tornou a maior já encontrada na história. A descoberta da Elcom Stranger Tudo começou quando John Deason e Richard Watts, dois mineiros experientes, decidiram formar uma parceria para realizar prospecção de ouro na área próxima ao vilarejo de Moliagú. Eles trabalhavam em uma mina modesta, e a sorte parecia não estar ao seu lado. Porém, em 5 de fevereiro de 1869, o destino mudou quando, em um golpe de sorte, suas pais atingiram algo sólido e brilhante. Ao removerem a terra cuidadosamente, a incrível realidade se revelou. Uma enorme massa de ouro puro emergia à superfície, pesando impressionantes 2.283 onças Troy, cerca de 72 quilogramas. As dimensões e o valor da Elcom Stranger A Elcom Stranger tinha dimensões impressionantes. Seu comprimento medido era de cerca de 61 centímetros, enquanto a largura alcançava aproximadamente 31 centímetros. A pepita era tão grande que não podia ser pesada em uma balança convencional devido ao seu tamanho e peso. Portanto, ela foi cortada em três pedaços menores para ser pesada e avaliada. Estima-se que seu valor na época fosse de aproximadamente 10.500 libras esterlinas, o equivalente a milhões de dólares em valores atuais. A importância histórica da descoberta A descoberta da Elcom Stranger teve um impacto significativo em diferentes aspectos. Primeiramente, ela trouxe à tona a notoriedade da região de Moliagú como uma área rica em ouro, atraindo um grande número de garimpeiros e investidores. Isso contribuiu para o desenvolvimento da indústria mineradora na Austrália, que já era conhecida por suas reservas de ouro. O legado da Elcom Stranger A Elcom Stranger foi vendida para a London Chartered Bank of Austrália, que a adquiriu por um valor próximo à sua avaliação. Posteriormente, a pepita foi fundida e moldada em lingotes para facilitar sua comercialização. Hoje, a história dessa pepita lendária é lembrada como parte do patrimônio histórico da Austrália e da Corrida do Ouro no século XIX. Sua descoberta também inspirou inúmeros garimpeiros e prospectores em suas buscas incansáveis pelo tão sonhado ouro, mesmo que poucos possam ter a sorte de encontrar algo tão monumental como a Elcom Stranger. A história da Elcom Stranger é um testemunho fascinante da incrível riqueza mineral que já é escondida sob a superfície da Terra. Essa gigantesca pepita de ouro encontrada por John Deason e Richard Watts permanece como um símbolo icônico da Era da Corrida do Ouro e da emocionante busca pela fortuna em terras desconhecidas. Seu legado continua a inspirar e maravilhar as gerações posteriores, lembrando-nos do poder que o ouro sempre exerceu sobre a imaginação humana. Não se esqueça de deixar seu like se curtiu o vídeo e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam se encantar com essa incrível história. Se tiver alguma sugestão de temas para os próximos vídeos, deixe nos comentários. Sua participação é fundamental para construirmos um canal cada vez mais interessante e enriquecedor. Agradeço a todos que nos acompanharam nessa jornada pelo passado emocionante da Elcom Stranger. Até o próximo vídeo, e lembre-se sempre, a história é uma viagem que nunca termina. Fique ligado para mais conteúdo histórico em nosso canal.